Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui no encontro do Moca Plaza Shopping de carros antigos, 51ª edição, rapaziada, tá lotado aqui, olha, eu acho que o tempo que eu venho cobrir os eventos aqui, esse é o mais lotado, vocês não tem noção quantos carros diferenciados tem aqui, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas vamos tá olhando, olha, tem GTI, tem XR3, raríssimo, galera, tem uma linha aqui que eu tô aqui que vocês não tão vendo, de Mustang, antigo, tá sensacional isso aqui, um carro melhor que o outro, eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês, acompanha aí que tá show de bola a nossa edição, galera. Olha esse carro, esse carro eu nem conheço, galera, olha isso. Famoso SP2, galera, tem que correr que tem muita coisa boa aqui, olha a carangona que chegou. Temos aqui uma Z4, olha só que linda. Rapaziada, um melhor que o outro, tô correndo aqui porque tem muita coisa boa. Esse Cadillac nós já mostramos no canal, galera, eu tenho que dar uma geral aqui, olha os Mustang que eu falei pra vocês que legal. ... ... ... ... ... ... Olha esse mini antigo, que legal Rapaziada, só tem coisa boa aqui, tá sensacional Olha esse Opala, que coisa mais linda Rapaziada, sensacional, eu quero ver se eu acho O escortão que eu falei pra vocês, olha aqui é o GTI e a Paraty Bastante, tem GTI aqui, tem GTI pro outro lado Galera, tá lotado aqui Rapaziada, tem carro aqui que eu nem conheço, que eu nem sabia que tinha no Brasil Sensacional, né? Aí eu fiz uma única vez, não tinha porta-luz Bom, rapaziada aqui eu nem conheço Esse povo feio aqui é tudo desconhecido Esse aqui é traidor, vendeu o Astra Ou não vendeu ainda? Vendeu, né? Olha, traidor esse aqui Vai ter um mega encontrão agora em Águas de Lindóia Vou estar lá, exposição de Astra, Vectra Cinquenta e cinco anos do Chevette Chama Trip Chevy Em Águas de Lindóia Vai estar em Águas de Lindóia agora dia 24 Cara, vai ter todo tipo de GM lá Vai ser muito louco Domingo dia 24 Vai estar eu lá, o tio boy do Astra Team Vai ter uma galera top lá Vai lá, vai estar top lá Olha esse Vectra, que coisa mais linda, rapaziada Rapaziada, eu não sei o que mostrar pra vocês Tá sensacional isso aqui Olha esse Monza, que lindo Vou falar pra vocês Eu não vim com o Astra Mas já me arrependi Galera, tá sensacional isso daqui Olha essa BM, que linda Temos outro GTI aqui vermelho Um GTS 1.8 Temos um Primeiro Astra que veio pro Brasil O pessoal fala que é a Astra belga Nossa, que lindo esse Cadete verde Abração aí pro Antônio Que tem o Cadete também A gente precisa filmar seu Cadete, hein Antônio Meu mecânico do Astra E tem um Cadete lindo também, rapaziada Olha isso Temos um Corsa Piquet, raríssimo também Rapaziada, senta no sofá Pega sua pipoca Porque hoje o vídeo vai ser longo Só carros maravilhosos Gente, eu tô empolgadíssimo aqui Se eu falar qualquer besteira me perdoe Mas eu tô muito empolgado Que só tem coisa boa aqui hoje Gente, esse voyaginho Se vocês vissem isso ao vivo Olha Não tá pra brincadeira Agora Quero ver se consigo achar pra vocês O Escortão Tem a Bonanza aqui também linda Galera, tanta coisa boa Que vai acabar faltando mostrar carros legais Olha esse Corvette Esse acho que eu já mostrei uma vez aqui no canal Vamos lá Nossa, Verona Eu lembro Décadas de 92 Por aí Quando eu era criança E falava pro meu pai comprar um Verona Ele comprou um Olha só que lindo Ele tem um Um aerofólio discreto Aqui Esse é o GLX É o mais top Meu pai Teve um GL Se eu não me engano Você que é o proprietário do Verona Você que é o proprietário do Verona Rapaz Tem coragem de vender Essas joias Ah cara Só vou vender pra eu pegar coisa pior Só por isso Porque senão era pra ficar pra vida Desse carro aqui Eu tava falando aqui com a galera do canal Quando eu era criança Eu implorei pro meu pai comprar um Verona E aí foi em 92 E ele comprou um Acho que era o XL Alguma coisa assim Não era o top Era o inferior Meu, mas era muito top É legal Muito gostoso É uma AP 1.8 O câmbio dele é diferente Eles falam que é o câmbio de golfe Não sei se é verdade Relação bem longa Pra estrada É uma delícia O carro Espetacular Esse carro Completo Obrigado Qual é o canal? Minis.k Beleza Vamos ver lá Valeu É rapaziada Lindo Verona Lembrando aí Da época da infância Olha só esse gurgel Que coisa mais linda Eu vou abrir lá atrás também Ele abre tudo Esse é para o Zucão Seu nome? Meu Ricardo Proprietário aí Proprietário do gurgel Galera Olha que coisa mais linda Esse faz parte do gurgel clube Parabéns Ele abre tudo Essa era a placa anterior Ele está com placa preta já Se quiser abrir lá Ver lá Tranquilo Quer ver ele funcionando? É não, é mais dama geral Porque é raro ver Esse daqui BR-800 Tem alguns Mas esse O SL tem 4 No estado de São Paulo O SL O S não O normal Tem 55 Esse aqui seria o que? O de luxo? O super luxo Cara, olha que curiosidade isso aqui Olha o teto dele aqui Tem uma ventilação aqui Muito bacana Se quiser abrir, fica à vontade Esse aqui lembra dos urnos, né? Essa maçaneta aqui Porta-luvinha Porta-luva pequeno Gente, que legal Olha o rádio antigo aqui Sensacional, galera Sensacional Valeu, obrigado, hein? Parabéns pelo carro Rapaziada, que show É mesmo? Pessoal, só tem coisa boa aqui Gente, eu tô abismado Tentar mostrar a traseira desse Nem sei que carro é esse Ah, é um Mazda, né? Que show, galera Veranei Deixa eu mostrar um pouquinho de veranei Que a galera gosta de veranei Senão vão brigar comigo Que eu não mostrei a veranei Rapaziada, olha A gente subestima às vezes, né? Deveria ter vindo com o meu carro Deveria ter vindo mais cedo ainda Aquilo lá, né? Às vezes a gente pensa Ah, o evento vai estar mais ou menos Você vai ter alguns carros bacanas Pra mostrar Cair do cavalo, rapaziada É um carro melhor que o outro aqui Um carro melhor que o outro Eu queria achar o Sportão Chegou agora há pouco Nossa, tem essa BMW aqui Eu tenho que mostrar pra vocês também Muito linda Os detalhes amadeirados Olha isso Esse aqui nós já mostramos também no canal Legal, né? Caracterizada Lembrando, né? A viatura do caça-fantasma A Ipanema Gente, só tem coisa boa aqui Acho que eu não paro de falar isso, né? Olha esse Volkswagen É isso aí, rapaziada Olha o Pelo Tucadete ali Opala Vamos tentar achar um negócio diferente Tá vindo um carmangue aqui agora Olha que bonito Esse aí é pro meu pai Meu pai teve carmanguia Aí, pai Pro senhor carmanguia Top, hein? Rapaziada Eu quero achar o Sportão Eu vou Dar um tempo aqui A gente já volta Pera aí Fiquem aí Rapaziada Achei alguns Scorts aqui Mas não é o que eu quero mostrar ainda pra vocês Mas olha só que legal Temos um XR3 Sapão O normal e o conversível Sensacional isso aqui Ó Nossa, o vidrinho casa escrita Original Gente, com módulo Que vinha de época Gente, sensacional Literalmente voltamos pros anos 90 Olha esse branco pérola Que coisa mais linda Rapaziada Eu tô em extazeiro É como falam Gente Que coisa maravilhosa Olha Galera Se tiver meio zoada A filmagem Me perdoa Porque eu tô aqui Abismada Gente Faz tempo que eu não vi Tem uns carros da hora Olha o detalhe Do aerofólio Que coisa chique Olha Gente Que coisa linda Esse daqui Acho que já vai ficando Um dos últimos Que essa cor azul Tá nem por gelo Tá nem por gelo Um dia Nós vamos ter um desse ainda Rapaziada Vamos ter um desse Escreve Coisa mais linda Gente Eu Por causa da minha infância Tudo Eu sou apaixonado por esse corte Olha um GTI bola Aqui Olha E aí Não tem não Vai lá hoje Tem coisa aqui Até que eu não sei Que carro é esse Olha isso Gente Deve ser um protótipo Construído Sei lá Farol de Santana Quanto A traseira A frente Farol de Fiat Meu Deus do céu É um Frankstei Muito legal Se a pessoa quer ter algo diferenciado Esse é diferenciado Rapaziada Rapaziada É um adendo aqui no vídeo Quem quiser Vai lá no nosso Instagram Também Eu vou estar postando Algumas fotos De uns carros Que Muitas vezes A gente nem consegue mostrar No vídeo aqui Porque fica muito longo Então se você quiser Dar mais uma olhadinha Visite o nosso Instagram Vai estar aí abaixo Na descrição do vídeo Tá Vai pra lá Curte lá As fotos Que nós vamos estar postando Do evento aqui também Tá bom Rapaziada Finalmente Achei o Escorte Que eu queria mostrar Para vocês Gente Que coisa linda Me lembra a minha época De criança Né Década de 90 Aí Eu ia sentindo Pra casa da minha avó Né Dos meus avós Quando eram vivos Né Esse um bom tempo atrás Quando Ia sentindo São José do Rio Preto E a gente via Os Escorte Desse Na estrada Olha essa coisa Mais linda Rapaziada Esse Escorte Deve ter Deve ser de 88 87 Por aí Gente E 87 Foi o primeiro Escorte Do meu pai Escorte L Branco Sensacional Galera Que volta ao passado Só para quem curte carro Gosta Né É o que eu falo Para os meus amigos Não é nem o carro em si Mas É As lembranças Né Do passado Eu olho isso aqui Nossa Eu lembro Na estrada Indo para a casa Da minha avó Top rapaziada A vida é curta Né Por isso que a gente tem que aproveitar Sabe Tudo é Vá passear Vá Sai com sua família Curte galera Porque o tempo vai passando Infelizmente ninguém fica aqui Né Todo mundo vai embora E Galera Tem que aproveitar Sabe Nossa Isso aqui É uma nostalgia Gostava demais Desse carro Vendo nas estradas Nossa Demais Demais Cadete Os golzinhos Também Mas Esse aqui Era especial E era raro De achar esses Na estrada Eu gostava O que eu mais gostava Era dessa cor Amarela Um amarelo gema Se não me engano E aí Tinha Os vinhos Que eu gostava Também Aqueles Azul Não sei se é azul bebê Ou azul calcinha Que chama Que tinha também A cor do monza Que eu achava lindo Do monto Daquela cor azulzinho Clarinho Gente Que nostalgia Ver isso Que nostalgia É carros que marcou A minha época Quando eu era criança Sensacional Eu acho que Depois dessa Vamos falar Em Scorchelli É um aqui Só que no meu pai Era um 87 Esse já vinha Com dois retrovisor Deve ser na década De 91 1,92 Esse aqui Nossa Essas rodinhas clássicas Aro 13 Gente As rodas Aro 13 Tá desaparecendo Já nem tem Mais pneu No mercado É raro De achar Acha ainda Mas tá raro Plaquinha preta Mini Olha o cuidado Do proprietário Sensacional Rapaziada Eu até me emociono Dojão O reloginho Rapaziada Olha isso É o RT Que top D20 Também Eu lembro muito Meu voo Nossa Bacana Rapaziada Eu tô em nostalgia Aqui Eu vou encerrar Eu vou encerrar Olha o Golfão Aqui no K3 Puxando Umas bicicletinhas Não sei se tem moto Vamos dar uma olhadinha Gente Bicicleta E duas calóias Ali é Como é que chamava Essa daqui Mobilete Sensacional É um motor italiano Refrigerado a água E essa daqui É um motor 75 Preparado E a bicicleta É uma bicicleta Bem rara Só tem essa No Brasil Também É do meu filho Refrigerador De mobilete Sensacional Eu fiquei até emocionado Vendo o Sporting Ali Porque meu Da época Eu era criança Ia viajar Ia com meus pais Isso aqui Ia voltar ao passado É sensacional Ele só mexe com essa daí Ele deixa tudo novinho 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 É rapaziada Quem tiver uma calóia E quiser informal Dá uma olhadinha Eu tenho uma também Mas a minha eu fiz com um colega Lá perto de casa Que também tem oficina Mas conhece ele É E a culpa é minha Porque foi eu que ensinei É mesmo Você é o pai dele? É Eu tenho uma calóia 9x4 Gente Sensacional Né? Esse encontro Não tem o que falar Top Ele faz que é bem É trabalhoso Ele fica uma camada Depois outra Depois outra É bem trabalhoso Valeu Obrigado Hein chefe Falou Não Eu ia já encerrar agora Mas vamos olhar Uma perua da Hyundai Do i30 Olha só galera Vamos mostrar aqui Nossa Tem muita coisa boa Aqui Não dá pra fazer Um vídeo de uma hora Rapaziada É isso aí Eu vou encerrando por aqui Obrigado a todos Desculpa aí qualquer coisa Porque gente Isso aqui Foi histórico Pra eu Sensacional Fiquei até emocionado aqui Rapaziada Que encontro Bacana Parabéns aí Os organizadores Aqui no Moca Plaza Shopping São Paulo Gente Sensacional Obrigado a todos Compartilham Manda esse vídeo Pros amigos Ajude aí Porque isso aqui Galera Não tem preço Pra quem gosta de carro Pelo amor de Deus Fique com Deus Boa semana a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Fui Fui